Em um motor, agora as ocorrências policiais, um motorista de 41 anos foi preso por tráfico de drogas na rodovia Arlindo Bétio, em Rosana. Ele transportava 186 quilos de cocaína em um caminhão. De acordo com a polícia rodoviária, o veículo foi parado durante uma blitz na noite de ontem e como o motorista estava muito nervoso, os policiais suspeitaram dele. Foi feita uma vistoria no caminhão e embaixo da cama foi encontrado um fundo falso com os tabletes da droga. O suspeito disse à polícia que havia sido contratado no Paraguai e que receberia 20 mil reais para levar a cocaína ao interior de São Paulo. Ele foi preso em flagrante. A esposa dele, de 25 anos, foi liberada após ser ouvida.